Tipo... Caralho, chica, tá? Você tá me zoando. Ah, não é possível que você tá me zoando. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui. Trazão pra vocês, mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez, tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, gente. Por quê? Porque hoje eu vou trollar o João Vitor. Sim. E vai ser uma trollagem muito, muito, muito pesada. Por quê? Bom, eu vou falar que eu tô afim de ficar com a Ana Moscone. Que eu, sei lá, tô sentindo um negócio diferente por ela e tal. E aí eu quero ver a reação dele, entendeu? Por quê? Porque vocês sabem, né? Ele e a Ana Moscone já tiveram aí um namoro já há um tempo atrás e aí eles sempre ficam naquela de, ai, vai, volta, vai, volta, vai, volta. E agora eles estão meio que, né, ficando e tal. Na verdade eu não sei o que que tá acontecendo. nem quero saber, eu sei que, né, eu acho que eles estão ficando. E aí eu vou falar que como eu tô solteiro e tal, né, eu me interessei por ela e eu quero ficar com ela. E aí, vamos ver o que que ele vai falar. Eu acho que ele vai ficar bravo. E aí, gente, um negócio muito importante é que eu decidi fazer essa trollagem sozinho. Por quê? Porque eu acho que se eu fizesse com ela iria ficar um pouco na cara. Agora eu chamando ele pra conversar aqui no quarto e falando a real pra ele, nossa. Não tem confio. Não vai desconfiar nenhum pingo. Então é isso. Vai ser mega engraçado, mega top. Eu só quero pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo. 100 mil joinhas é a meta. 100 mil likes, tá bom? Se inscreve aí no canal também pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações. E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários sempre, sempre. Só vídeo massa. Fechou? Outra coisa importante é o quê? É você seguir aqui nas redes sociais, né, gente? Cara, se você não me segue lá no Insta, segue pra você ficar ligado em tudo, pra você ficar sabendo de tudo. Fechou? É isso aí. Tamo junto. Agora, vamos que vamos. Vou posicionar a câmera em um lugar escondidaço e vou chamar ele pra conversar. Vou chamar ele pra conversar bem sério. Vamos lá. Tá, deixa eu falar um negócio pra você. É. Como que você é no nosso corretão? Tipo... Vocês estão ficando e tal? É, a gente tá... A gente tá ficando... Mas, assim, a gente ainda tá em fase diferente, entendeu? Então, não sei... Ai... O que que vai ser? Vai ser tão ficando, sim. Entendi. Por quê? Ah, porque... Tipo... Sabe, né, eu tô solteiro. Sim. Fazer um tempo e tal... Você sabe como eu penso, né? Tudo eu... Eu dou um tempo... Pra fazer as coisas... Eu acho que... É, eu acho que tu tem que ter calma, né? Não, não pode ser desesperado e tal... Fazer as coisas... Por fazer... O que que é? E... E... É que eu tenho que solteiro? Hã? É que eu tenho que solteiro? Não, não... É, o negócio, na verdade, é que... Eu queria ficar pela Moscone. Tipo... Ai... Tica... Tá... Você tava zoando... Não, não é possível que você tava falando isso, velho... Não, você não tava falando isso, é verdade... Como assim? Não, você tava zoando... Não é possível, velho... Que que é isso, não? Ah... Como assim? Não... Eu tô sendo direto e eu sendo transparente de você... Ah, Sapeno... Pelo amor de Deus... Que que é isso? Não posso querer ficar na... Não... Por que não? Pelo amor de Deus... É minha ex-namorada, velho... Que coisa absurda... Nossa, mas... Você tem 5 bilhões de mulheres aí no mundo... Pra ficar... Você quer ficar logo a ex-namorada... Ah, mas é porque a gente, tipo... A gente tá, tipo... Não, não rola... Não... Mas é porque a gente tá, tipo... Conversando e tal... Cara, mas... Mesmo assim... Nem devia estar conversando... Eu já... Eu não posso... Falar... Mas você não tem que estar conversando com ela não... Passa, Juntinho... Aí é complicado, hein... É complicado, não... É simples... Não... Não vai... Não pode... Não tem como... Não tem jeito... Não... Que que é isso... Nossa... Tá doido... Vai ficar com ele... Se namorar minha... Que jeito... Olha outra... Que... De onde... De onde vai ser daí, velho? Te conheço... Sua... Sua cabeça não iria fazer isso, não... Tá... Tá... Mas é isso que eu falo... Tipo... Eu... Namorando... Eu penso de uma forma... Não... Não... Mas eu não te... Mas eu não nasci com você namorando... Nasci com você solteiro... E sempre foi assim até você começar a namorar... E eu te conheço dos dois jeitos... Você... Nossa... Sei lá o que você tá pensando, cara... Mas pode tirar... Cavalo da chuva, velho... Como assim tirar a cavalo da chuva? Tira a cavalo da chuva... Tira a cavalo da chuva... Você não vai ficar... Não tem que ficar... Mas se ela quiser... Mas se ela quiser... O problema é dela... Você não vai poder ficar... Entendeu? Você não vai poder ficar... Ah, gente... É pra mim você tá sendo infantil... Ah, infantil... Pra mim você tá sendo um... Pateta... Não... Pra mim você tá sendo um... Não, não sei lá que você tá... Não, porque assim... Meu... Garota bonita... Não, é verdade... Não, ela é bonita... Mas ela é minha ex-namorada... E você é meu irmão... Não tem chance... Impossível... Pode esquecer, Pedro... Esquece... Para de conversar... É... Agora que você me falou que vocês estão conversando... Já não... Não vou mais tá ficando com ela... E... Não vou falar sobre isso... Mas calma aí... Aí se ela está... Já tá zoando... O quê? Se você não vai ficar mais com ela... Eu vou ficar com ela... Ai, Pedro... Vai... O que você tá falando? Você tá doido? Ai, meu Deus do céu... Ah, pelo amor de Deus... Cara, sério... Não, eu não vou ficar mais com ela... Porque eu sei que ela está conversando com você... Agora eu não quero mais nada com ela... Agora... Você não... Isso não tira o fato... Que ela é minha ex-namorada... Você é meu irmão... Então... Não... Não dá... Não dá... Esquece... Tem... 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 Quase 600 mil? É... Tem... Meu... 200 mil meninas pra você ficar... 100 mil meninas pra você ficar... Mas ai... Eu não quero... Eu não quero elas... Se eu fizer essas... Eu estava lá com elas... Você não vai ficar... Você não vai ficar... Tira você dessa coisa... Você não vai ficar... Não vai ficar... Se eu falar pra você que... Você já vai ficar... Nossa... Ai eu não consigo ficar nesse ambiente... Mas nem que me faça... Que isso... Que nojo... Ju... Nojo... Não... Volta aqui... Zé... Olha aqui... Hora! Hora! Joao! Joao! Third oficine! João! João! João? João? Não, não, não Não, não, não Tá suando Rapaz Tá suando Rapaz Nossa senhora Meu Deus Tá tenso Cara Não, isso aí não é Isso aí não é É óbvio que não tinha Não, óbvio que não tinha Não, não dá Sabe o que que é? A que reina Consideração papai Consideração reina família Exatamente, por irmão é outra coisa É a que reina fraternidade É outra história Mas consideração acho que vale também É Mas não, não gostei disso aí não Bom, enfim Galera, consegui trolar, assustou, hein? Não, não gostei, velho Nossa, que sensação horrível que eu tô Nossa Ai, eu rachei Mano, até parece, tá louco Não, não tô doendo não, velho Que sensação estranha Tá maluco Jamé Jamé Então, é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like 100 mil joinhas é a meta Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito Esses são os horários de vídeo Não percam, tá bom? Só vídeo massa Só vídeo top Lembra de seguir aqui ó Nas redes sociais Segue lá, segue lá, segue lá Olha a cara de pastel dele Vou embora Ai Ai Então tá bom Então, é isso gente Um beijo Valeu Falou E tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Só vídeo massa, só vídeo top E clica aqui a nós Vai lá